prepare-se para encrenca o nosso nome encrenca em dobro uma aposta infame para proteger o mundo da devastação para unir as pessoas de nossa nação para denunciar os males da verdade e do amor para estender nosso poder às estrelas jesse james equipe rocket decolando na velocidade da luz renuncie agora ou prepare-se para lutar, lutar, lutar blá blá blá